Olá, gente! Espero que esteja lindo. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de História. Eu sou homo, negro, cabelo preto, um pouco de barba, um pouco de bigode. Eu estou sentado, com uma família vermelha, num ambiente que tem alguns logotipos da Prefeitura de Feira, da Secretaria da Educação e, atrás de mim, escrita a tradição de educação. Hoje, pessoal, a gente vai estudar um período da história do Brasil que a gente chama de República Velha. E a gente vai também começar a entender algumas contradições da política brasileira que vem desde aquele tempo. Mas, antes, eu preciso discutir com vocês um pouco o que significa República. República significa coisa pública. Uma República é um governo onde as pessoas definem os seus governantes pelo voto, mas, mais ainda, é um governo onde os governantes não são donos das instituições sociais. Eles são, simplesmente, funcionários públicos que exercem funções públicas por um determinado tempo. Simplificando, pensei em um rei, um rei poderoso, um rei absolutista, que vocês estudaram lá no sétimo ano. Ele era um dono da sociedade em que ele governava. Ele não podia ser julgado, ele podia julgar as pessoas conforme ele tivesse a vida ou a morte. A República, não. A República, ela sempre vai ter a participação social, porque o governante, ele não é dono. Ele é um empregado da sociedade e essa coisa que é a sociedade, ela é pública. Ela pertence a todos. Bem, e a República Brasileira foi proclamada em 1889. Então, a gente pensa, a partir de 1889, o Brasil passou a ser uma república. Os governantes passaram a ser vistos como funcionários públicos, a prestar contas, a ter uma grande participação na sociedade. Eles não faziam o que nem queriam. E havia todo um pacto social no sentido de dar a todas as pessoas a igualdade. Infelizmente, não. Infelizmente, a República Brasileira, ela já nasce velha, né? Talvez por isso que eu entendi esse termo, República Velha. Ela já nasce velha. E ela é basicamente a contradição disso. Ao invés de ser uma república que fosse pública, ela foi uma república com muitos donos. E é isso que a gente vai estudar hoje. Talvez o primeiro dono dessa república é esse rapaz aqui, o Marechal Deodoro. Era um militar que tinha um perfil um tanto quanto exclusivo e não era muito dado a discussões nem a debate. Tem até uma lenda que dizem dele, que volta e meia, quando alguém jureava a ele, quando alguém incomodava, ele dizia, ó, se continuar assim, eu vou chamar o velho de novo. Que era o encarador do Pedro Pedro II. Ou seja, ele proclamou a república, porque ele e os militares que estavam com ele assim fizeram. E ele, como proclamador da república, achava, e presidente da república, ele achava que ele poderia, tão logo que quisesse, não, desproclamar, o negócio é meu mesmo e posso fazer o que quiser. Estão entendendo quanto essa república, ela não nasce república, mas nasce qualquer outra coisa. E o segundo presidente, ele não muito diferente, era outro militar, o Floriano Peixoto. E esse talvez tenha até um perfil ainda mais autoritário, ainda mais centralizador, ainda pouco dado a discussão do que o Marechal Deodoro. Então, minha gente, a gente pode estabelecer aqui que a república brasileira, ela nasce não como república, mas como até o contrário da república. Os primeiros presidentes não serviam como funcionários públicos, mas serviam como verdadeiros donos do governo, e eles poderiam fazer o que eles bem quisessem. Inclusive, desfazer a república, colocar o imperador de novo no trono, se essa fosse a vontade dele. Assim pensava o Deodoro. Porque, no fundo, no fundo, a proclamação da república nunca foi uma grande pauta da sociedade, nunca foi algo que a cidade brasileira buscasse. A proclamação da república, pra muita gente, é um evento que aconteceu ali, as pessoas não tinham muita noção do que estava acontecendo. Ela foi proclamação por militares, que faziam parte da elite daquela sociedade, e sem nenhuma participação popular. Aquele, inclusive, que o povo, quando viu essas imagens que a gente vê aí, nem entendia o que era república. Então, pelo contrário, houve até quem achasse que era um desfile militar, uma comemoração, mas não entendia ainda profundamente o que estava acontecendo. Quanto mais de que ali nascia uma sociedade que, em tese, deveria ser voltada para o público, mas participação popular. Então, a república já nasce em contradição com ela própria. Bem, e nessa república que nasce, a política era polarizada entre dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Havia até um pacto em que o presidente era indicado por São Paulo e o outro presidente indicado por Minas. Um presidente indicado por São Paulo e um presidente indicado por Minas. Um pacto de elite que a gente chama de república do café com leite. Por quê? São Paulo produzia café, Minas produzia leite. E aí eles se alternavam no poder. Percebem, gente, que essa república, ao invés de estimular a participação social, ao invés de estimular que as pessoas discutissem, debatessem e buscassem o caminho, ela sempre procurava o acordo da elite dentro do gabinete e sempre a partir do acordo definia o rumo. Sem nunca consultar a população. O povo era descartável, valia os acordos da elite. Outro fenômeno que essa república velha do Brasil muito manifestou era o chamado voto de capricho. Bem, a república até institui o voto, só que o voto era exercido com extrema pressão e quase sem nenhuma liberdade. As pessoas acabavam se submetendo a líderes políticos que obrigavam aquela comunidade a majoritariamente, às vezes totalmente, votar no líder político daquela que agradasse ao coronel daquela região. Esse é chamado voto de capricho. E essa imagem define muito bem como funciona isso, né? O coronel carregando o eleitor pelo capricho, como se ele fosse o cavalo, e levando ele pra votar. E aqui essa moça representando a república, mas uma república que não é nada de verdade. É uma república do voto de capricho, na qual as pessoas eram conduzidas conforme, muitas vezes, até a força. Como mostra essa imagem aí, talvez até mais firme, né? Você até poderia votar, mas, se você não votasse, você ia arcar com os períodos na sua sequência. Essa imagem é fantástica. Ou você vota ou você vai acabar encarando a bala. E assim, na República Brasileira, né, gente? Também haviam frutos eleitorais, claro. Se mesmo usando o voto de capricho, se mesmo usando a violência, a liderança política da região não obtivesse o resultado que queria, ele simplesmente saudava o processo eleitoral e fazia sua vontade de prevalecer. Então, é assim que nasce a República Brasileira. Contraditória com ela mesma. Ao invés de ser uma coisa pública que permitisse a toda sociedade participar e definir e opinar nos rumos, não. Era uma república de elites, de oligarquias, de coronéis, nas quais um grupo simplesmente se reuniam a porta fechada, definiam o rumo e obrigavam as pessoas comuns a votarem conforme esse rumo estabelecido por eles, usando, inclusive, a força física para garantir que a coisa acontecesse assim. Então, pessoal, hoje nós estudamos a República Velha. A gente viu que, desde seus fundadores, a República Brasileira não tem um caráter republicano, mas tem um caráter bastante controlador, bastante autoritário. Conhecemos o Marechal Deodoro, conhecemos Floriano Peixoto. Nós percebemos que a proclamação da República não foi um ato de vontade popular, mas foi uma decisão dos militares e que o povo viu quase como um vestido militar. Conhecemos a República do Café com Leite, na qual São Paulo e Minas Gerais se alternavam na indicação do presidente. E vimos que as eleições eram controladas através de fraude, uso de força e coação. E agora, vocês vão pegar o caderno de vocês e escrever um texto com o seguinte tema. Como construir uma democracia plena do Brasil? Como é que a gente pode fazer para superar todas as dificuldades que existiam na República Velha e que, de alguma forma, ainda prevalecem em alguns lugares do Brasil, essa atividade indicada para vocês. No mais, eu espero que fiquem bem, que tenham saúde e estou ansioso para encontrá-los novamente. Tchau, gente!